O Patrick teve uma importância no jogo, estava no banco, de repente entrou, teve um probleminha com a chuteira, ele saiu, no que ele voltou, na primeira jogada já sofreu o pênalti ali, Patrick? Num lançamento ali, fui feliz em acreditar na jogada, e aí onde eu tomei a frente do lateral, ele acabou batendo em mim, e aí dentro da área é pênalti, não tem justificativa, né? A impressão que a gente tinha lá de cima é que vocês estavam esperando que o gol sairia a qualquer momento, apesar da pressão ali do Laranja? Então, o time dos caras a gente sabe que é um time que gosta muito de ficar com a bola, né? E pressionando muito, a um jogada muito jovem, muito veloz, nosso propósito do jogo era esfriar bastante o jogo, para uma oportunidade de a gente matar o jogo, né? Você não quis bater o pênalti, por quê? Eu te senti na hora ali, senti na hora ali, não consegui levantar, foi uma bolichinha, mas o Didico foi feliz em poder fazer o gol para a equipe. Eu te senti na hora ali, não consegui levantar, foi uma bolichinha, mas o que você não quis fazer o golfe. Eu te senti na hora ali, não consegui levantar, foi uma bolichinha, mas o que você não quis fazer o golfe.